E os artigos de cama, mesa, banho, você sabe que a Zelo tem? Quando você entra, vê um jogo coordenado como esse aqui, fala a verdade, dá vontade de levar, não dá? A Zelo, inclusive, aceita cartão Visa Credit Card e American Express em três vezes sem juros. Agora, sabe o que eu quero contar pra você? Eles já receberam a coleção nova agora, outono e inverno, pra você deixar aquela cuxa matelassé, também conhecida com a Medredon Lite, na cama do seu filhão, na sua cama também. São várias estampas. Essas são algumas, só pra você conferir, mas tem muitas outras. Então, eu quero que você veja agora em loco mesmo, porque nós montamos uma cama de solteiro e uma de casal, pra você ter ideia de como fica a coxa matelassé. Pras crianças, por exemplo, também tem, olha, com a mesma medida da versão solteiro, com motivos infantis, pro seu filhão ficar todo feliz, a sua filhinha também. Vem aqui, vamos acompanhando. Eu vou mostrar primeiro pra você a versão casal. E essa coxa matelassé, também conhecida com a Medredon Lite, ela é dupla face, ela tem viés. E olha o preço que eles fazem pra você. Casal, três parcelas de seis reais. E olha, eu vou te contar, tem estoque. Você pode vir com tranquilidade, que a Zelo tem estoque pra você poder levar. Solteiro, né, com a mesma qualidade, também viés, dupla face, custa três parcelas de cinco reais. Então, imagine, né, com pouco dinheiro, você pode deixar tudo bonito. Eles têm lençol combinando, tem a fronha também. Então, é vir pra Zelo, em matéria de artigos de cama, mesa, banho, eles têm muita variedade, bastante quantidade. Fora os produtos da própria Zelo, eles trabalham com outras marcas, Artex, Bitner, Budmeyer, Leper também. Então, realmente, é passar por aqui e já comprar aquilo que você está querendo. Aliás, a Zelo te espera todos os dias, inclusive aos domingos. A maioria, loja de shopping, então não pode perder, não, é entrar em contato já. Eles estão te esperando no Shopping Eldorado, no Shopping Ibirapuera, Central Plaza, Metrô-Totopé, Partigenópolis, e mais dez lojas em São Paulo, quase todas em shopping, com horário de shopping, e aos domingos também. O telefone, 3341-6999. Olha, se eu fosse você, não perderia. Venha pra Zelo e compre tudo que você tem, direito que você merece.